Agora não chega mais nenhuma notificação sua Então virtualmente eu não te amo mais Mas só uma pergunta, como é que bloqueia a saudade que eu tô sentindo da gente? Ah, como eu queria que o meu coração fosse, sei lá, se entende Pra eu não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua, eu te olhar sem querer, te querer Pra eu não dar sinal de você, pra eu me tocar